Olá, aqui é o Conrado Adolfo em mais um podcast aqui da Webelive para crescimento empresarial. Eu sou o fundador da Webelive. Oi, eu sou o Gustavo Prazolo, sou o Head de Projetos lá da Webelive. Oi, eu sou a André Kerne, sou Cap Designer da Kawip Moda Praia. Eu sou o Rafael Kerne, sou também diretor da Kawip Moda Praia. Você falou que você é o que? Cap... Cap e Designer. E o que é Cap? Nossa, Capitã. Capitã, tá bom. Cap é Capitã, legal. E só para todo mundo entender, é a André Kerne e o Rafael Kerne, ou seja, vocês são uma família. A família Kerne que toca a Kawip Moda Praia, que é uma empresa de... Fortaleza. De Fortaleza, mas é uma empresa de maiores e biquínis. Moda Praia, justamente. De moda praia, maiores e biquínis, tá. É porque assim, para mulheres, moda praia é muito claro. Para homens, moda praia é o que, exatamente? Maiores e biquínis. Só que a gente faz a moda praia e além da praia, né? Então a gente dá essa englobada. Então tem que ser mais específico até para os homens, pelo visto. Entendi. Não, assim... Gente, eu me tomo como a maioria dos homens. Porque quando eu compro shampoo, eu compro shampoo de litro. Eu não compro shampoo de marca, entendeu? Eu vejo qual é o maior frasco possível de onde eu estou e aí eu pego. Qual é a marca? Eu não tenho a mínima ideia. É um shampoo, ponto. Acabou. Então tem que explicar, né? Tem que explicar. O valor dele é a praticidade aí, viu? Praticidade. E eu... Gente, eu era tão ogro há um tempo atrás. Mas então, eu lavava o meu cabelo com o mesmo sabonete que eu lavava o meu corpo. Então, não era sabão de coco, mas já tinha evoluído um nível já. Prático. É. E o grice. Eu chamo de o grice mesmo, assim. Nível de o grice. Então, ok. Nesse podcast, a gente vai falar. A gente tem uma empresa que é uma indústria, uma empresa de produtos. A gente vai falar sobre... A gente vai falar para o público de produtos também. Não só indústria da moda. Tem muita gente de moda que escuta a gente. Mas também empresas que vendem produtos. E se for indústria também. A gente vai falar um pouco de indústria. Essa relação da indústria e do lojista para vender para o cliente. Faz campanha para o cliente, mas não vende direto. Então, tem um monte de coisas ali. Então, a gente vai falar de moda. A gente vai falar de indústria. A gente vai falar de produtos. Para começar, vamos contar um pouquinho de como é que nasceu a empresa. E sempre a gente vai... Eu vou interromper um pouquinho para tirar algumas lições da história de vocês para formalizar o conhecimento. E daí, para quem está escutando a gente. Então, como é que nasceu a Cauipe? Eita, tem um tempo. Vou passar para cá. Que é pelo menos. Passar para ela. É, porque eu iniciei e depois que a gente casou, ele veio e comprou o sonho junto. Você iniciou há quanto tempo antes? Eu iniciei, eu acho que uns cinco anos antes da gente... Você entrou em 2000, né? Eu iniciei em 2000. Você entrou depois que a gente casou. Exato. Tá bom. Então, você iniciou em 2000. Vocês já se conheciam já? A gente se conheceu na faculdade, né? Na formatura. No último ano de faculdade a gente se conheceu. E a Cauipe, ela iniciou quando a gente estava iniciando o namoro também. Então, é uma coisa em paralelo à construção da coisa, né? Entendi. Então, aqui no nosso casamento tocou aquela música. Aquele está de olho na boutique dela, sabe? Boa. Eu tinha uma boutique, daí a pessoa que ganhou ia dar o golpe nela. Não, só que aí quem deu fui eu, viu? Porque, enfim, ele veio junto comigo, né? A Fortaleza, ela tem um litoral... Fortaleza não, o Ceará tem um litoral extenso. Eu cresci vivenciando isso nas férias. É algo que é... Não apenas que é hábito, é estilo de vida. A praia, né? A praia é um estilo de vida, né? Então, a gente vive esse estilo de vida. O Rafael, o velejador de windsurf também, veio do Rio Grande do Sul, foi pra Fortaleza. Ah, você é do Rio Grande do Sul. É. Fui pra passar três meses e acabei ficando... É, Rio Grande do Sul, frio, Fortaleza, sol... Então, acho que eu vou ficar no sol. Por aí, foi por aí, por aí. Foi exatamente isso. Se apaixonou pela praia e pela cearense, né? E aí, aquilo já era muito latente dentro de mim. Eu fiz... A gente terminou faculdade de administração. Vocês dois fizeram a administração. Nós dois fizemos a administração. Aí, a gente se formou e eu terminei a administração. Só uma pergunta. O quanto que a faculdade de administração contou para o sucesso do negócio de vocês? Qual o percentual? Porque isso é uma pergunta que muita gente me faz. Eu faço faculdade de administração. Falei, cara, eu não fiz faculdade de administração. Não consigo responder isso. Mas a vida empreendedora é um pouco diferente. Então, vocês fizeram. Vocês conseguem responder melhor isso. Isso. Nós fizemos a administração. Para mim, como eu sempre tive esse olhar estético, olhar para o design muito forte, eu lá dentro, eu não conseguia assimilar isso. Eu queria ir para o marketing e acabei indo para banco. Tá, mas a faculdade de administração, ela contribuiu quanto, né? Para o negócio? Ela contribuiu pouco, né? Para o negócio. Para o negócio em si. Porque a experiência do dia a dia é... Não prepara. Não prepara. Tá. A questão de gestão de pessoas, de relacionamento. Ela te dá uma coisa muito ampla, né? Ela, acho que a faculdade, e corrismo se eu estiver errado, ela prepara muito mais você para ser um gerente, um funcionário de liderança ali, que tem uma equipezinha embaixo de você, do que ser um dono de um negócio, que tem que cuidar de tudo. De administrativo, mas também tem financeiro, mas também tem marcas, tem vendas, tem a produção. Eu falo muito amplo, falo um pouco de produção, administração, financeiro, mas quando você vai para dentro... Ele dá com risco, principalmente. O jogo é outro, o jogo é outro, né? Ele dá com risco de ter um negócio que está todo em você. E a questão de se frustrar, muitas vezes, por ver aquela teoria ali, e você não consegue aplicar porque é você com você mesmo, né? Então, como que você vai aplicar toda aquela coisa linda e tal, se tu está lá no meio da selva, matando leão, caçando, chutando, buscando gol, e como que vai fazer tudo aqui? Lógico que é uma base, para mim foi o incentivo para criar a empresa, para mim foi esse... Foi um incentivo. Foi um incentivo para criar a empresa. Eu entendo que o empreendedor, ele tem essa iniciativa, essa coragem, esse pontapé inicial, essa ousadia muito natural. E eu senti isso muito em mim. Eu não quero nem saber. Eu terminei a faculdade e eu vou fazer a cor. Eu vou montar uma moda praia, porque é o que eu gosto, e eu vou fazer. Você já saiu de lá montando um negócio, já? Sim, eu nunca entrei em outra confecção, nunca tinha entrado em outra coisa. Eu simplesmente não gostava de onde eu estava e disse, ou eu saio agora, enquanto eu sou solteira, enquanto eu ainda moro na casa dos meus pais, enquanto eu tenho um suporte. Eu, com dois mil reais de rescisão do banco, eu chutei o pau da barraca. Eu estava numa carreira que poderia... Você saiu da faculdade, foi para o banco, pegou a rescisão e montou o negócio, tá? Isso, mas o banco, eu estava enquanto eu estava na faculdade, né? Entendi, entendi, tá. Enquanto eu estava na faculdade, eu estava no banco, e aí eu peguei a rescisão do banco, eram dois mil reais na época. Eu lembro que o seguro-desemprego era um trezentos reais que eu pegava. Eu ia no... Os dois mil reais eu comprei as máquinas e coloquei no quintal da casa da minha avó. E os trezentos reais de rescisão eu pagava a costureira. Então, eu ia para o banco para pegar os trezentos reais de rescisão, não, do seguro-desemprego. Eu pegava os trezentos reais do seguro-desemprego e eu pagava a costureira. Já tinha uma. É. E as duas máquinas e o quintal da casa da minha avó. Assim começou, né? Então, eu comecei limpando o ponto de linha, virando o rolo T, sofrendo pra caramba. O Rafael ia me buscar, ele estava todo bonitão, porque ele trabalhava na área financeira também. E eu cheguei lá, eu estava descabelada, chorando. Amor, o que é que está acontecendo? O que é que eu fiz da minha vida? O mundo caiu, o mundo caiu. O mundo caiu, a costureira é isso, deu defeito daquilo. Então, assim, NBOs, muitos BOs acontecendo de forma assim. Só que acontecia, eu não me deixava, não me dava por vencida, né? Eu tinha uma calça jeans, uma roupa melhorzinha e a nossa... Eu tinha uma loja perto do Sebrae e da FIEC, pode falar Sebrae e FIEC? Sim, lógico, imagina. Eu tinha uma loja perto da Sebrae e eu vivia lá nas rodadas de negócio. Quem me via lá, não me via no fundo do quintal da minha avó, tá? Lógico. De salto, cabelo amarradinho, porque eu não tinha dinheiro pra escova, então eu tinha que amarrar o cabelo lá em cima. E ia pras rodadas de negócio falando inglês, o que fosse. E aí eu conheci um cliente de Portugal e aí negociando com ele porque, enfim, né? Quem me via, não sabia. Quer dizer, você tinha uma confecção, não era nem uma fábrica ainda, né? Era uma confecção pequena, com uma máquina, uma costureira. E você, o que você queria é conseguir clientes pra você conseguir vender as suas peças. Você já desenhava as peças. Desenhava, desenvolvia, comprava, ia no centro, comprava tecido. E já era moda praia, já? Já era moda praia, sempre foi. Foi isso, nós estamos falando de 2000, né? Foi, mais ou menos por essa época. Foi isso também na época que eu acho que o euro deu aquela mudada, né? Viu, daí a quantidade de europeus vieram muito forte pra cá. E Fortaleza é um canal pra escovação gigante. Então veio muita gente pra cá. Tem uma associação, uma associação portuguesa, eu acho, de comércio portuguesa em Fortaleza, no Ceará. Eu lembro que eu dei uma palestra lá, porque eu acho que é o lugar mais próximo de Portugal, né? A exportação é fácil. E aí vinham muitos portugueses, vinham muitos gringos, a gente vendeu pra francês. Eu comecei assim. E aí tal dia eu tava no meio da rua assim. Então, peraí, você tinha a confecção, você já fazia os modelos, cortava. E aí você ia nesses encontros dos empresários europeus também, pra você já exportar. Isso, porque eu era desse jeito, era dessas. Tinha as rodadas de negócio, então... As rodadas de negócio, sim. Então ela começou a apresentar os produtos na rodada de negócio. E do dia da noite o cara chegou pra ela e disse, olha, eu tenho um pedido de 20 mil peças. Você faz? Eu no meio da rua com a minha costeireira olhando pro lado e pro outro. Faço, não sei como, mas eu faço. Era você e mais uma costeireira pra entregar 20 mil peças. Quanto tempo? Três meses, quatro meses, queriam uns quatro meses, né? Foi, eu olhei pro lado, olhei pro outro e eu tava assim, literalmente assim, na calçada, assim, no meio da rua, já com a mão na cabeça. Quando eu recebi essa ligação, eu disse, faço. Mas só manda os euros na frente, tá, amigo? Aí ele mandou os euros, né? E aí eu montei a empresa em cima do que ele montou. Gente, pois agora vamos montar a estrutura. Vamos botar máquina, vamos botar costureira, eu não sei como fazer, mas vou arranjar. Eu ainda quis fazer um negócio diferenciado e bordava a mão no interior lá do Ceará com as senhorinhas que bordavam a mão. Eu andava com o carro lotado de biquíni pra lá e pra cá pra bordar esse negócio a mão, pra mandar. Naquela época era importante esse negócio de bordar do mano. Era, tinha essa questão do handmade muito forte. É, mas tem um ponto aí que é, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não faria como você fez, que é já criar uma estrutura de custo fixo gigante por causa de um pedido. Porque se não viesse o segundo pedido, a estrutura... Mas aí que é a história... Foi justamente isso que aconteceu. Entendi. A história vai contar que eu vou te contar depois o que aconteceu depois. Entendi. Você não faria isso porque você estaria certo. Estaria certo. Daí o que aconteceu? Não, mas assim, de alguma forma, eu montei a estrutura porque a minha intenção nunca foi trabalhar pra outras pessoas, assim, pra botar marca. A minha intenção sempre foi fazer o que eu faço hoje, que é uma marca própria, que a gente, que fizesse uma peça com estilo, com o nosso DNA, era pra isso que eu queria. Mas eu precisava também ganhar corpo primeiro. Eu precisava ter uma estrutura, saber fazer. Eu precisava ganhar corpo e precisava ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pra montar. Só que às vezes a gente imagina que ganhar dinheiro é trabalhar feito uma loucura dessas aqui. E é muito pelo contrário. Tu não ganha dinheiro, tu perde. Porque tu vai começar a produzir, produzir, produzir. E a questão de produção, do dia pra noite tu tem uma confecção, tu pegar um pedido grande, tu duplica. E teu custo fixo duplica. Então, foi mais ou menos isso que a nossa história começou, com pedidos grandes. Então, você inchou, daí eu acho que tu pegou um pedido grande, depois a gente passou, acho que três anos exportando. A gente exportava forte, que eu cheguei a ficar no ranking do Banco do Brasil. Eu exportava o primeiro semestre e no segundo semestre eu não tinha marca que ainda foi no Brasil. Então, eu tinha que arranjar outros grupos maiores. Que daí a gente teve a besteira de entrar em umas questões de magazine. Isso lá em 2006, 2007. Volume gigante, margem nula. Só que, seguinte, nós muito novos, audaciosos. Ingenos e arrogantes, né? Vamos falar arrogante de... Arrogantes mesmo, arrogantes. Orgulhosos de não procurar entender, né? Então, esse foi uma dor muito grande pra nós naquela época. Porque, arrojado, não, eu vou, eu faço, eu faço. Por mais que alguém venha e fale pra você que não, não faça, mas tu não, sou arrojado, eu vou fazer. Até pra... Daí aconteceu justamente, passou alguns problemas, foi o fato de você crescer muito uma empresa pra sustentar um custo fixo alto com lucro baixo. Né? E eu acho que aí foi onde veio a grande importância que a gente vê de visão, missão e valores. Porque antes eu achava que isso era algo da administração teórica, que não tinha uma aplicação prática pra isso. Mas quando você tem clareza pra onde você quer ir, clareza do que você é e clareza daquilo que você não abre mão, você consegue dizer não pras coisas, né? Você consegue dizer não pras coisas e focar e fazer um plano pra que aquele plano realize pra o que você quer. Tá, tem um ponto aí que você falou importante. Aquilo que na faculdade de administração parecia muito teórico, depois eu fui entender porquê. Ou seja, a faculdade, ela, de administração, ela sim, ela é importante, mas ela é importante pra uma pessoa que já tá preparada pra absorver aquele conteúdo. Porque quando você tá estudando aquilo, você não conecta aquilo com a realidade. E aí, cara, não serve pra nada. Inclusive, nos primeiros anos do negócio também não serve pra nada, porque você tá ali tentando sobreviver. Depois você entende, ah, cara, IRH é isso, ah, missão e visão e valores é pra isso, pô, criação de cultura da empresa. Só que aí já passou tanto tempo da faculdade que você já não conecta mais com o que você aprendeu na faculdade. Você tem que reaprender aquilo de novo em outro lugar, né? Exatamente. A gente começou a entender a importância de ter isso, né? A importância de ter isso. Então, chegou um momento que a gente quebrou. Eu acho que a gente quebrou, né, amor? Quebramos. É que vocês ignoraram esse fato e continuaram trabalhando. A gente quebrou, mas vamos trabalhar. Mas a gente não tinha opção. Isso aí. Isso foi quando? Que ano? Foi em 2011. Não, 2009, 2008, 2009. Então, peraí, vocês abriram em 2000, 2002. E aí vocês já começaram exportando. Nessa época o faturamento estava em quanto aí? Quando vocês começaram a exportar forte? Gente, eram muitos euros, 200 mil euros por aí, sei lá quanto que era, não me lembro. Não, mas o problema foi maior, foi alguns magazins daqui, de peças de 50 mil peças. Tá bom, entendi. A exportação estava funcionando. A exportação estava funcionando. O problema é que funcionava só seis meses. Os outros seis meses vocês... A gente chegou aí pro Portugal, ele recebeu a gente. Foi muito passando. Nós tivemos duas exposições na França, né? Leão, com a marca, tudo. Mas a grande questão foi justamente essa... Tem inchado. Tem inchado e falta de visão e dizer não, Conrado. A gente tem que aprender a dizer não, tá? O empresário, às vezes, é muito... Pegar tudo, né? Pegador. Acho que a questão de mentalidade, como você vem batendo muito, acho, na tua jornada, no outro lado, é a questão da mentalidade, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Que o empresário tem que ter uma mentalidade muito forte e saber o que ele quer. Tem que ter força e equilíbrio. Tem que ter força e equilíbrio. Tem que ter que escutar pessoas boas, ter bons conselheiros, bons mentores, né? Pra não ir pra lugares que você não queira. Porque senão você vai pra um caminho... Subir a monta errada, né? Subir a monta errada. E a gente acabou indo. Então, foi doloroso. E hoje a gente vê isso hoje com uma... A gente consegue passar pra entender bem o que aconteceu e saber... Porque não tinha uma visão clara de onde é que eu queria. Se tivesse uma visão clara que pessoas boas, a gente estava em outro caminho. Com visão clara, você consegue falar não. Porque você fala, tá, eu quero ir pra lá. Você está me oferecendo um negócio que vai pro outro lado. Eu vou falar não, porque eu quero ir pra aquele lugar lá. E vocês, então, em 2002, abriram nessas rodadas de negócios. Vocês já começaram a conhecer empresários europeus, começaram a vender pra lá, começaram a escalar. Só que isso funcionava há seis meses. No primeiro semestre não funcionava, no segundo semestre funcionava. Então, vocês tinham que diluir o dinheiro pelo ano inteiro. É, daí fazia outros negócios, né? Tá. E aí, um desses negócios, vocês encontraram os magazines, foi isso. Mas é que a questão, como a gente volta a falar, como a gente não tem uma visão muito clara, a gente começava a produzir, fazia moda praia, fazia roupa, fazia... Ah, você começava a fazer mais coisas também, né? Investigava muito produto. Tá. Tá. E daí, quando você não é especialista, você não é bom em nada. Que o erro ali também, eu acho que ele se veste de oportunidade, né, Conrado? Se você está com uma estrutura de costura, de costureira... Só que aí você tem um foco moda praia. E aí, se vocês começam a ir pra uma linha de roupa, essas coisas, você acaba se perdendo. Sim, sim. É, e você cai na curva de aprendizado, de um outro tipo de roupa que custa, e daí você começa a comer o lucro, um negócio que também não está gerando tanto dinheiro assim. O desperdício é grande, né? O desperdício é grande. E costureira, você incha muito, você incha muito, né? Incha muito com muitas pessoas. Daí, em 2010, a gente chegou e disse, bom, ficamos... Chega, né? Chega, vamos botar a mãozinha, eu e ela aqui na mão, tá eu e tu, tu mais eu, que nem diz no Ceará. Vocês estavam faturando quanto na nossa época? Tinha pedido de um milhão, não tinha? Tinha, faturando. No ano, mas no ano faturava quanto? Faturava uns três... Três, quatro milhões. Três. Três milhões. De reais, né? Com lucro, lucro baixíssimo, né? Tá bom. Empatava capital de giro demais, porque era um tempo de produção muito grande pra produzir muitas peças, aí tipo, se eu passava três, quatro vezes produzindo pra depois entregar e depois receber com três, daqui a pouco a gente tava recebendo um negócio com seis, sete meses que a gente tinha começado a colocar o dinheiro. Enfim, a gente ficou, né, bem, bem mal e a gente... Isso impactou no relacionamento. Isso, isso que eu ia perguntar. Como que tava o relacionamento de vocês nessa época? Isso impactou no relacionamento, a gente não sabe onde que impactava mais, se era o relacionamento que impactava na empresa ou era a empresa que impactava. E aí a gente acabou dizendo que a gente se uniu pela... No Ceará a gente chama liseira, né? Aqui é a falta de dinheiro. A pessoa lisa é a pessoa que não tem grana. E aí a gente, poxa, a gente não se separou, né? Porque quem vai pagar a pensão de quem? Eu nem podia, né? Porque tipo assim, queira não queira. Tu tem um passivo enorme. A gente ficou com passivo. Como é que você parava de ficar com passivo e não dividia a dívida? Não tem como. E a gente é, vamos ficar junto e vamos refazer, vamos reconstruir. Depois a gente decide, né? Depois a gente decide o que faz, né? E eu acho que a reconstrução da empresa foi junto com a nossa reconstrução também. Como casal. Como casal. Lógico que a gente teve apoio da empresa, de consultores, de alguém que direcionou pro caminho dele também, mas pelo menos era algum caminho. Algum caminho era melhor do que caminho nenhum. Ou então alguma pessoa direcionando pra algo era melhor do que eu na minha opinião e ele na opinião dele, né? Então precisava ter uma unidade, precisava ter um acordo, uma visão una daquilo. Então foi um momento que a gente se uniu em prol de algo. E Deus também abençoou muito a gente. A gente tem essa crença, essa fé muito forte. E eu tenho certeza que nós somos, assim, um milagre de Deus, né? Hoje eu creio que no nosso relacionamento ele só dá certo porque a gente tem essa fé. Então a gente teve o apoio da terra e o apoio espiritual. E é tão lindo hoje a gente perceber o quão longe a gente conseguiu chegar, não apenas como sócios, como empresários, mas como casais, como pais, porque é uma história de reconstrução. E foi preciso passar por um momento de deserto, foi preciso passar por um momento de lapidação. E é importante quando a gente entende isso, que o problema ele não é o que você vai ser para sempre, não é um estado. E você pode estar ali e mudar aquele estado dependendo da decisão que você toma. Então olha que interessante. Vocês, quando, quer dizer, cinco anos depois, 2005 mais ou menos, foi quando você entrou na empresa? Ele entrou em 2007. Em 2007. Em 2006. Em 2006, tá. Em 2006, eu não quebrei a empresa. Ah, então deixa eu... Vocês montaram... Você montou em 2000. Quando eu estava fora, eu estava fora. Começou a crescer. Depois que eu entrei... Mas você já ajudava, porque você ainda era financeiro, então você já ajudava já. Eu ajudava, sim. Com os números, você já mostrava algumas coisas. Em 2006, vocês deviam estar no auge. Desportação... Sim, exatamente. Estávamos bem redondo. Tá. Em 2006. Aí você entrou e aí depois vocês, provavelmente vocês acabaram, quando você entrou, crescendo mais ainda, porque são duas pessoas trabalhando, full time ali. Só que... Visões diferentes. Visões diferentes, mas eu acho que o ponto é, vocês não estavam preparados para crescer. Quando vocês dois se juntaram para fazer a empresa crescer, eu tenho certeza que a empresa explodiu. Só que justamente por essa explosão de crescimento também teve uma implosão de gestão, de lidar com o crescimento. Foi isso? Faz sentido isso? Faz sentido também. Faz sentido. Mas às vezes... Eu vou falar assim... Eu acho que... Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Frase do meu avô. Não sei se isso faz sentido ou não. Mas naquele momento, a gente estava tanto no operacional fazendo coisas tipo de motorista, sabe? Fazendo coisas nesse nível que a gente não tinha como pensar na gestão. Tá. Eu acho que o operacional, ele era tão puxado que ele tirava esse tempo da gente, do pensar, do gerir, do... Porque vocês estavam crescendo. Exato. E geralmente a empresa cresce mais rápido que a gestão consegue suportar. Aconteceu comigo isso também. Mas é que isso é muito rápido. Por quê? É produto bom, perfil altamente comercial, começa a falar com um monte de gente, você tem um perfil comercial, senão você não teria montado, não teria aceitado um pedido de 20 mil peças com uma costureira no quintal da casa da avó. Isso é perfil comercial bruto, hunter total. Só que a gestão, ela cresce mais devagar do que o comercial. Sim. Porque a gestão, ela é de planejamento, ela é de olhar número, ela freia quando a coisa não está validada. E o comercial não, ali vai para frente. E também tem a questão, claro, a questão, eu acho que, do sócio e o casal, ele tem que ter muito acordo, tá? Tem que ter a visão, mas tem que ter acordo entre os dois. E nesse momento que a gente estava, não existia acordo. Tanto que ela queria fazer uma coisa e dizia, vai, então vai. Eu não vou fazer, vai dar. Vai dar problema, mas eu vou contigo. E ainda estou sendo para dar errado para dizer o motivo. Então existia muito isso, né? A falta no acordo, né? Dentre sócios, né? Então, porque tipo assim, quando acontece um problemão, não é só um fato, são vários. É, um avião não cai por causa de um motivo, né? São vários, são vários. O nosso negócio foi falta de visão, falta de acordo, então... E foi um momento justamente de deserto que foi para aprender, né? Hoje eu vejo, hoje, como um aprendizado custou, foi dolorido. Ainda até hoje, ainda, a gente tem, vem carregando coisas, resquícios do passado, né? Mas, eu acho que hoje com muito mais visão, com muita mais união, né? Hoje eu olho sem dor nenhuma, sabe? Sem dor, sem acusação, sem julgamento, nem comigo, nem com ele. Porque eu olho como gratidão. Gratidão porque me forjou e forjou a ele. Porque quando o negócio está no platô, está tudo muito bem, a gente tende a não se desenvolver, não buscar algo. Poxa, não tem nada errado, não tem dor. Você busca um médico quando você vê dor, né? Naquele momento foi um momento de dor intensa. E a gente, vamos ver o que está ocasionando essa dor e vamos tratar essa dor, sim. E a gente passou por um tratamento emocional, passou por um tratamento espiritual, passou por um tratamento de gestão, de profissionalismo. Então, a gente pivotou todo, pivotou por conta daquilo. A gente tinha duas escolhas, que para mim não tinha escolha. Ou a gente chorava e não tinha o que fazer, ou a gente agia com relação àquilo. Então, olha que interessante, né? O negócio e o casal, de fato, andando muito juntos e o negócio bem e o casal bem. O negócio mal, o casal mal. Vamos consertar o casal para consertar o negócio. E aí, de novo, começa a crescer. Foi justamente isso. E para o lugar certo. A gente pivotou isso. Vamos sair do magazine, óbvio. A exportação também vamos diminuir. Vamos partir para o atacado. Vamos contratar um consultor que direcione e acompanhe a gente nessa questão do atacado. Então, assim, já foi um ganho a gente estar fazendo algo que a gente se sentava uma vez por semana, parava e via. Faz assim, faz assim, faz assim. Tem esse processo. Então, legal. Teve um consultor externo para a gestão. E quem foi o consultor do casal? Deus, né? A gente teve um processo de... Você teve, você teve que conversar na igreja, com o pastor? Tivemos. A gente foi, mas já foi bem depois, não foi? Foi bem depois, né? Foi bem depois. Uns três anos depois, né? Porque a gente achava, sinceramente, que o problema era a empresa. Então, a gente só procurava questões da empresa. Então, não. O nosso problema é a empresa, então vamos para ali. É financeiro. É financeiro, é financeiro. E aí, a gente realmente fez curso, casados para sempre. A gente fez o curso para casados. A gente entendeu biblicamente qual era o nosso papel, o meu papel dele, onde é que estava desalinhado mesmo. E a partir dali, a gente mudou, né? Literalmente, foi a partir dali que foi a transição. E aí, a gente começou a prosperar, assim. Então, peraí. Eu quero explorar um pouco mais esse lugar aqui. Quer dizer, vocês estavam com a empresa em dificuldade ali em 2008, foi isso? É, 2009. 2009. É, foi na época do nosso filho nasceu. Tá, então 2009. Você estava com a empresa em dificuldade. Vocês estavam com visões diferentes no negócio. Isso. E isso causava problemas no casal. Sim. Exato. E não tinham os acordos. Uhum. Vocês olharam e falaram. Bom, o problema é financeiro. A gente precisa de um consultor para consertar a empresa. Chamaram uma ajuda externa. E aí, ao longo de algum tempo, vocês foram consertando a empresa e consertou. Consertou a empresa. Consertava, mas ainda tinha resquícios, assim. Consertava, mas eu acho que ainda faltava a questão principal, evolução emocional e da mentalidade. De vocês dois. Sim. Exatamente. Então, o que eu ia dizer? Eu acho que isso foi a grande divergência, a grande pegada nossa, né? Que a gente começou a se aprofundar mais nessa questão do emocional. Do desenvolvimento. Então, vocês, vocês, na verdade, vocês não consertaram a causa. Vocês consertaram o efeito. Uhum. Tá. O financeiro é o efeito. Vamos lá e vamos consertar o financeiro da empresa. Consertou a empresa, mas ainda assim a coisa não deslanchava. Por quê? Porque a causa não tinha sido resolvida. E a causa estava na visão de vocês dois como sócios e como família. Exatamente. E como família. E a questão do casal, muitas vezes tem a questão do relacionamento também, mas tem as questões individuais dele e as minhas questões individuais. Explica, como assim? A gente entender o que eu precisava desenvolver eu mesma, como André, porque assim, muito fácil a gente, como casaco, usar um outro. Olhar o defeito do outro. Apontar o defeito, apontar para o outro aquilo que ele faz de errado. Mas quer dizer que eu sou perfeita? Eu acho que é partir o primeiro de um olhar para dentro de mim e ele olhar para dentro dele. Ao invés de a gente olhar como casal, um para o outro, sabe? Então foi um autodesenvolvimento pessoal e aí cresceu o casal. É muito fácil olhar para fora porque os nossos olhos olham para fora, não para dentro. Muitas vezes a gente não sabe qual é o olho que olha para dentro. A gente sabe quais são os olhos que olham para fora. E o processo foi bem assim. Foi olhar para dentro de si. Onde que vocês, onde que foi a faísca de falar, beleza, estamos consertando a empresa, mas será que é aqui mesmo? Será que esse problema não vai ser repetido daqui a cinco anos? Onde que foi a faísca que falou, por que a gente não olha para a gente também? Onde que foi? A gente já tinha feito a mudança da empresa, mudado a questão do negócio todo. A gente começou a ler, foi num livro que eu li, acho que eu fui ler, acho que foi Autoresponsabilidade. Na hora que eu li, eu não concordei. Eu fiquei com muita raiva. Excelente. É o primeiro sintoma de que alguma coisa fez sentido, né? A raiva, né? Eu fiquei com raiva no nível de pegar o livro atrás e dizer, eu vou provar que o problema não sou eu, que o problema é ele. Excelente isso. Foi esse nível de raiva. Grande Paulo, excelente. De pegar o livro e buscar no final, eu disse, eu vi o telefone, é de Fortaleza, gente, não pode, eu precisei que fosse uma editora, eu vou ligar para lá. Aí eu liguei e atendeu o Comercial 1. Comercial do Paulo Vieira. E aí virou uma terapeuta. O Comercial. O Comercial. Eu fiquei amiga dele depois. Porque eu peguei e disse, olha, é o seguinte, eu acabei de ler esse livro e eu não concordo. Eu quero falar com essa pessoa que escreveu isso aqui, eu não sabia quem era. Isso aí foi que ano? 2013, eu acho. 2013 o Paulo estava bem pequeno ainda. Era bem pequeno. E aí eu queria, né, dar nele. E aí foi a partir daquele momento que eu tive contato com esse universo, foi a primeira vez que eu tive contato com a inteligência emocional. E por que você chegou nesse livro? Uma representante me emprestou. Eu disse que eu estava fazendo uma coleção baseada em um livro, um livro, né? E elas, você gosta de ler? Eu gosto. Elas, você pode pegar esse aqui. Dá uma lidinha nesse livro. Talvez você precise. Não, mas ela não falou nesse sentido. Ela pegou um livro, um livro tão pequeno, aí eu guardei na bolsa. É pequeno desse tamanho, vermelhinho? Eu guardei na bolsa e eu disse assim, gente, ficou na bolsa um tempão sem ler. Seu livro pequeno desse, meu Deus, não deve, né? Só que eu tinha que devolver para ela. E eu disse, eu não vou devolver sem ler. Sem ter o que falar, né? Porque eu vou devolver, ela me emprestou e eu preciso ler. E aí foi dessa forma. Que aí eu, que aí quando eu li, eu fiquei com essa raiva, liguei para lá, para brigar e falei com o comercial, com o vendedor dele, como se fosse meu terapeuta. E aí ele me convidou para uma palestra, para um evento, uma palestra de dez pessoas. A sala era desse tamanho aqui. E eu, só para ter noção do nível de comunicação que eu tinha com o Rafael, eu passei uma semana para ver como é que eu convidaria ele para ir. Porque eu não, não, agora não, não é o melhor momento. Não, o melhor momento é agora. Como é que as coisas estão juntos? Está junto e não está. Está junto e não está. E aí foi quando a gente foi, aí deu uma virada de chave gigante, porque eu jurava que eu ia levar ele para o curso, para ele mudar. E aí eu dei uma sentada e sou eu. E ele é ele. Então a gente resolveu, todo o embasamento começou dali. É, daí a partir dali eu acho que a gente começou a ter essa, aquele se envolver mais, se aprender mais, ver que... Acho que tem um ponto que é, é, uma frase que eu gosto muito que é, não dá para ver o rótulo estando dentro da garrafa. A gente só consegue ver o rótulo do outro, mas nunca o nosso próprio. Tem que ter alguém, uma influência externa para chegar para você e falar, esse é o teu rótulo. Olha, o teu rótulo é assim. Você fala, não é, é, é assim aqui, é assim, assado. Porque você não está conseguindo ver, você tem que confiar em alguém. Então daí a importância de você ter pessoas que de fato, que você confie, pessoas que te falem qual é o teu rótulo, para que uma vez que você não consegue ver o próprio rótulo, você não tem olhos para dentro, só olhos para fora, alguém de fora tem que olhar para você e falar, olha, é isso que está acontecendo. E foi isso que a tua representante fez, porque ela te deu o livro. Foi isso que o livro fez, quando você começou a olhar para dentro, a partir do que o livro vai encaminhando você. E foi isso que, na palestra, vocês enxergaram, né? E a gente tem muito, tanto eu quanto o Rafael, a gente tem um perfil muito fazedor, executor. A gente vai lá e faz o que tem que ser feito, né? Então, assim, em todo momento da nossa jornada, a gente errou por fazer, mas no momento que a gente teve um direcionamento para onde fazer, a gente acertava. Deu para entender aí? Sim, sim, sim. Porque, assim, a gente vai lá e faz. Então, eu brinco de meu mestre mandou, então eu tenho que escolher os bons mestres. Meu mestre mandou, eu vou lá e faço. Tem uma frase que fala o seguinte, eu adoro frases, né? Eu vou lembrando as frases. Tem uma frase que fala, nós sabemos todas as respostas, o que a gente não sabe são as perguntas. Então, eu sei como faz, mas eu não sei o que tem que ser feito. Então, é exatamente isso. De o que nós temos que fazer, porque depois a gente consegue fazer. E essa foi, e essa está sendo a nossa trajetória junto com você, Conrado, com Outlier, com InMind, né? Sobre como e para onde fazer, de que forma fazer. Porque depois que a gente, beleza, a gente restituiu o nosso casamento, restituiu o nosso emocional, restituiu a nossa empresa. Agora, a gente precisa partir para um crescimento, para uma mudança. Quanto tempo levou para restituir a empresa e quanto tempo levou para reconstituir o casal? O casal foi mais ou menos 2014, já começou, né? 2014. Mas aí a gente entrou na igreja em 2016 e aí foi... Uns dois a três anos ali. Foi sobrenatural isso. Tá. E quanto tempo demorou a empresa? Praticamente o mesmo período. O mesmo período. Só que a empresa, o casal, a gente não tinha o que pagar, né? Era só resolver ali, pronto. A empresa, a gente trazia um passivo, a gente trazia um peso. Então, embora a gente... Deu uns 10 anos aí de... Embora a gente... Empresa mais casal. Deu uns 10 anos. 10 anos. E tem gente que está querendo ter resultado no mês que vem. Não, 10. 10 anos. 10 anos para restituir a empresa e o casal, porque as duas coisas numa empresa familiar estão completamente ligadas. Exatamente. 10 anos. Depois que a gente começa a entender, identificando cada um o seu interior, vendo o que eu tenho de errado e vendo as qualidades dela, a gente consegue ver como sócio e casal como é que a gente pode crescer junto. Porque a Andréia tem qualidades que eu não tenho. E isso é importante. Porque ela é criativa e eu não... Vou botar para mim desenhar alguma coisa, senão não sai nenhum biquíno, nenhum jovem açúcar, nem açúcar, não sai. Você desenha o número 1, o número 2, o número 3, né? Horrível, horrível. Então, essa parte de criatividade dela faz com que a empresa e essa, como é que eu posso dizer, mais alegre, mais feliz, dá uma motivação maior dentro da empresa do que eu. Eu sou mais certo. Eu levo energia para o time. E é trocar a lente. Trocar a lente do que a gente observa, o outro, né? Ele falou das minhas qualidades e eu o observo com a lente de Deus. eu pedi para Deus, Senhor, que eu não enxergue o meu marido da forma, da minha carne humana. Eu passei a admirar ele, porque é como se eu tivesse trocado os óculos, sabe? E como isso para homem é importante, ser admirado. Fundamental. Ser admirado, e muito provavelmente eu nem admirava e nem honrava ele naquele período. Por que que você fez isso, que trouxe isso, visão errada, culpa é sua? Então, aquilo tudo sujava as lentes do que eu estava enxergando, né? E aí, no momento que eu consigo ver, poxa, eu só consigo ser a Andrea, porque o Rafael é quem ele é. E muitas vezes, aquilo que eu estou criticando dele é justamente aquilo que eu preciso para poder ser eu mesma. Eu consigo levar a vida com mais leveza. Eu apresento hoje as lives, porque ele está ali no back office, né? Ele está cuidando dali de tudo. Não deixa o problema chegar a mim, porque eu sou o sorriso, eu sou o RP, eu sou a cara da empresa. Então, eu levanto o time, o time comercial, o time de marketing, a criatividade. Se eu não tivesse ele do meu lado, eu não tinha essa liberdade de ser quem eu sou, né? De ser quem eu sou. Então, hoje eu olho para ele não apenas admirando, mas agradecendo. E honrando. E honrando. Nessa parte da jornada que não dava certo, você acha que por você ter começado antes e depois ele ter entrado, você meio que se assumia sozinha como dona nesse período? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque aí você meio que não deixava ele fazer o que ele realmente era bom de fazer dentro da empresa, e você absorvia essas relações? Provavelmente sim, provavelmente não. Era difícil eu ter começado antes e ter uma outra pessoa nova, mas ele entrou justamente quando eu tinha tido meu filho. Então, eu estava de licença maternidade. Quando eu voltei, era outra empresa. Então, não é que eu não deixava... Mas, espera aí. Era uma outra empresa que quando você chegou, você reconheceu a sua empresa ou parecia que era uma empresa que não era aquela que você tinha montado? Não, era outra coisa. É, que eu acabei pegando outros negócios. Ele pegou outros negócios. Então, apareceu outros negócios de oportunidades, como a gente tinha negócios de magazine, outros business. Na época, precisava fazer dinheiro. Então, tu acabava desviando um pouco. Então, como ela sempre quis trabalhar com moda praia, eu acabei colocando outras linhas de produtos naquela época. Então, não foi eu que não quis. Fugiu um pouco, né? E o nosso modelo de negócio naquela época não era bem formatado. Hoje, o nosso modelo de negócio é moda praia. Só moda praia. Vamos ser especialistas em moda praia. Vamos ser o perito em moda praia. Moda praia, atacado, pronta entrega. A gente trabalhou com atacado, pronta entrega, representante. Tinha loja de varejo, tinha loja em shopping. Então, aquele negócio... Você diversificou demais, né? Canais, produtos. Sem gestão, sem gestão. Ah, tirou cá todo lado. E aí, quando você chegou de volta e você viu que ele tinha mudado, entre aspas, o teu negócio, isso deu conflito? Foi. Eu me senti sem voz naquela época, né? Não tinha muito o que fazer. Eu simplesmente ia acompanhando. Poxa, já tá sendo feito, então eu tenho que fazer, ajudar. Não, eu vinha numa crescente. Eu tinha. Só que, aqui é negócio, andando com um carro despencando e acelerando. Tem uma frase que fala, não estar doente não significa ter saúde. Você pode não estar doente, mas você tá todo destruído por dentro. É a mesma coisa com uma empresa. Crescer não significa que você tá bem. Porque, dependendo de como você cresce, e lá na UBRI, a gente passou por isso, o Gustavo pegou essa parte, a gente tava crescendo muito, mas a gente não tava com um modelo, de fato, estruturado pra continuar crescendo de maneira saudável. Quando veio a pandemia, ela expôs as falhas do nosso modelo de negócio. Daí, a gente teve que arrumar o modelo pra daí crescer certo. Então, é exatamente isso. Diversificou produto e diversificou canal. Sim. Então, duas diversificações muito brutas, muito agressivas, né? E, exatamente. Naquela época, até podia ter conhecimento, mas não aplicava. Não tinha, acho que ter sabedoria pra lidar com essa parte emocional. E, principalmente, que é uma coisa hoje que eu, questão pessoal, né? E como que você, porque ela, ela encontrou o livro, e ela foi pra palestra, e ela te levou. Na palestra, foi onde você, onde abriu a tua mente, você falou, Nossa, cara, tem alguma coisa aqui? Não, acho que a gente cresceu junto. A nossa... O que a gente pode aprender como casal é que quando a gente começou a crescer e buscar, nós fomos nós dois juntos buscar conhecimento. Tá bom. Não foi ela bem na frente, depois você... Não foi nós dois. Legal. Isso, a gente vê como casal, hoje até que a gente é vida de casais, algum... Como é importante casal ir junto. Não adianta só ela ou só eu. Aí eu vou buscar e ela... Até adianta, mas... Adianta, mas... Não sofre mais, né? Tipo assim, o crescimento vai demorar. Eu acho que a gente consegue acelerar mais passo quando os dois estão juntos na mesma visão, na mesma linha, no mesmo conhecimento. Eu acho que a gente conseguiu ter um pulo maior. Tanto que a gente veio pra... E aí vivemos juntos, né? Tem uma frase que fala, quando um não quer, dois não brigam, né? Nesse caso é, quando um não quer, ele pensa melhor pra ver se ele não tem que ir mesmo, né? E foi tudo tão alinhado que até a vinda pro Outlier e pro Boito Pes foi a mesma coisa. Foi resposta de oração. Vamos só explicar pra quem tá escutando a gente. Outlier é um programa de uma consultoria que a gente tem um acompanhamento, que o consultor acompanha o cliente pra implementar um método. E o 8Pes é um evento que a gente tem de três dias que chama Imersão 8Pes, tá? Então é um evento de marketing e vendas. Então, vocês foram pro 8Pes. Vocês foram no Legacy também, né? Não. Não foram no Legacy, tá? Vocês entraram direto no Outlier, né? A gente entrou direto no Outlier, né? Porque já entramos no período da pandemia. Verdade, verdade, verdade. Vocês entraram em junho, né? Foi a turma 1 que entraram, né? Foi a primeira turma online do 8Pes. Dentro dos 9 públicos, naquela configuração. Foi em junho de 2020. 2 anos, é isso aí. Quase 3 anos já, né? Então, vamos lá. A gente tá falando de 2020. Vocês tiveram dificuldade em 2009. Daí vocês demoraram aqueles 10 anos ali pra vocês acertarem a empresa e vocês. E daí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, vocês já estavam com a empresa estruturada de novo? Já tava tudo ok, né? Até certo ponto tava, sim. Bem melhor. Mas aí a gente já tava num outro momento de cabeça e de casal pra enfrentar o problema. A gente já tinha vivido... A gente olhou um pro outro e disse, a gente já passou por problema pior sozinho. Agora tá todo mundo passando pelo mesmo problema. Verdade. Se tá ruim pra gente, tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. A gente já enfrentou problemas muito piores quando só a gente, né? E sem fora circunstâncias. Agora com aquilo que... Aquilo nos fortaleceu. Aquilo que não mata, nos fortalece. Aquilo nos fortaleceu pra aquele momento. A gente... De verdade, acho que talvez a gente tenha ficado, entre aspas, desesperadinho. Assim, foi pouco tempo, porque a gente não podia ficar. É, mas tem uma outra coisa também. Vocês estavam juntos como casal e vocês tinham construído isso. Porque se não fosse o problema de 2009... Exato. Vocês não aguentariam o problema de 2020. Sim. Por isso que eu tenho gratidão pelo que a gente passou. Faz sentido. É muito grave, porque a gente só enfrentou 2020 porque a gente já tinha uma couraça, né? Isso, vocês se fortaleceram como casal e sócios. Já estava fortalecido. Então, a gente só fez e só seguiu o modelo. Vamos ficar juntos. Vamos pedir resposta. Vamos pedir oração e a gente está protegido. E é isso que vai acontecer. E o que a gente pode fazer? Porque, assim, antes a gente dizia que não conseguia fazer gestão porque não conseguia parar. Agora a gente parou. Então, é a oportunidade. Pararam pra gente. Então, aquilo que a gente não conseguia fazer é nossa obrigação fazer agora. Então, como é que eu vou fazer agora? 5 horas da manhã eu acordo. 5 horas da manhã vou meditar, vou ler um livro. Todos os livros de riqueza eu li naquele ano. Tipo, mente milionária, segredo de ficar rico, tudo. O que eu penso em riqueza. Tudo que falava disso, eu fui fortalecer nossa mentalidade financeira. Então, eu lia, meditava, fazia uma caminhada no condomínio, voltava e me exercitava na varanda. O engraçado que foi também, eu acho que uns 2, 3 meses antes, esteve em Fortaleza. Dando uma palestra lá. Nossa, nem lembro. 2, 3 meses antes? 2, 3 meses antes de 2019. 2, 3 meses antes de 2019 que você esteve lá. E na época a gente estava naquele negócio de abre loja, fecha loja. Será que é melhor abrir outra loja? E eu conversei contigo alguma coisa, isso me passou um pouco. Você foi nesse evento, é isso? Eu fui, nós conversamos com você. Tá bom. Ele até me falou, busque outro comercial interno, alguma coisa. Foi com o Ramon o evento? Não. Não, foi lá no Marina, no Hotel Marina Park, que era um hotel... Foi pelo Sebrae, eu acho. Foi pelo Sebrae. Tá bom, foi pelo Sebrae. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Tá vazio o evento, também, tá bem vazio. É, tinha pouca gente lá. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Na época que o Sindiconfecções estava começando, que eu até faço parte da FIEC, do Sindiconfecções de Fortaleza, está começando a resgatar o sindicato, né? Agora tá mais forte. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. E daí, até tu me falou, não, vai para o comercial, esquece loja. Tu falou alguma coisa para mim naquela época, né? Primeira coisa que aconteceu na pandemia... A gente estava na dúvida se fechava uma loja ou não. Vamos fechar uma loja. Fechamos, fechamos uma loja e felizes. A Andrea ficava, naquela época nós estávamos com três lojas, né? A Andrea ficou em casa e eu fui trabalhar. Então, peraí. Antes da pandemia, 2019, vocês estavam com três lojas vendendo para consumidor final. Atacada. Atacada, loja atacada. Três lojas atacada. Tá bom. Então, três lojas atacado. Vocês estavam com a empresa já estabilizada de novo. Sim. E por que vocês foram lá na minha palestra? Nós já te conhecíamos, né? Tá. Tá. Então, como eu também faço parte da Sebrae, houve esse convite. A gente acabou... Tá bom. Vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver o que tem lá. Porque como a gente já seguia o Paulo há bastante tempo... É. A gente vê... E o Rafael, o Rafael Galdino, não sei se... Sim, Rafael. Então, eu sempre falava de ti, sempre falava muito de você, né? Tá bom, legal. E daí, pô, vamos lá. E naquela época, tu falou alguma coisa, eu fui conversar contigo, eu respeito, ah, sabe que vale a pena abrir loja? Mas tu daí disse, olha, concentra mais no comercial interno. É, foi onde ele falou de CAC. É, então acho que foi sobre CAC. Onde falou sobre o aluguel da loja é o investimento que você faz para atrair o cliente novo. Então, é para fazer essa questão do ROI, o cálculo do ROI, né? Pega esse dinheiro, coloca em lead. Pega esse dinheiro, coloca em lead e traz, não precisa ter outra loja. Foi a primeira vez que a gente teve essa sementinha, foi naquela palestra. Com essa sementinha ali plantada, a gente ainda tinha a resistência de fechar uma das lojas. Na pandemia, já foi a desculpa perfeita. A gente fechou uma das lojas. E passou a assistir. Como parte do nosso ritual matinal, eu terminava o ritual às oito, oito e oito, começava a sua live. Isso. Então, ficava justamente isso. Eu fazia a leitura, a oração, a caminhada, a meditação e a sua live. E a sua live. E aí, sempre, o que era legal? Eu lia o livro e a gente saía para caminhar no condomínio e a gente discutia as coisas do livro. Conversava sobre o livro. Eu estava lendo o Napoleão Rígula. Qual o livro? Ah, o livro que vocês estavam lendo. É o livro que estava do momento. O livro do momento era o Napoleão Rio Pensa e Riqueza. E ele falava de mastermind. E ele falava... E a gente foi caminhar e disse... Mas, amor, onde é que a gente vai encontrar um grupo assim? Mastermind, vamos entender o que é o mastermind. Vamos explicar para quem está escutando a gente. O mastermind é um grupo de empresários, por exemplo, que se reúnem para trocarem experiências e um ajudar o outro. Então, isso é um master... É a mente mestra, né? É um mastermind, tá? Então, vocês estavam lendo o livro e isso aí, antes de entrar na imersão... Antes disso. A gente estava lendo o livro. 2019, isso aí. 2020 já. 2020 já. Isso. Já na pandemia mesmo. Já estava na pandemia. Ah, você estava lendo os livros de riqueza. Estava lendo os livros. Tá bom. E aí, o Napoleon Hill tinha um capítulo específico sobre mastermind. É o primeiro, né? É. Acho que o primeiro capítulo é o mastermind. Sim. A gente, racionalmente, a gente foi caminhar e a gente começou a colocar na cabeça as pessoas que a gente conhecia, nosso ciclo de amigos. Quem podia ser o nosso mastermind, né? E não vinha ninguém. Não vinha. Depois da caminhada, e eu acho que eu nunca falei isso pra você, eu nunca falei isso nem pra ninguém, quando eu digo que vocês foram resposta de oração, foi porque eu estava... Lembra? Está tudo conectado, né? Então, na hora que eu li o livro e aí eu fiz a caminhada, que eu voltava, que eu ia meditar, veio a imagem. Veio a tua imagem mesmo. Talvez, por estar ligada, eu estar assistindo as lives e aí, casou tudo. Você não precisava de pitch. O pitch veio de Deus. Pitch divino. Pitch poderoso. Você não precisava. Já sabia onde que era. Já sabia o que a gente precisava fazer. E aí a gente assistia, eu tinha um caderno, a gente tem um caderno só das lives de 8 e 8. Porque a gente fazia as 8 e 8 e de noite, talvez de noite a gente via quando eu voltava pra casa. Isso, só das lives. Isso, olha o que foi a fortaleza de uma pandemia. Eu não queria saber se abria loja, se não abria loja. Se eu não entrava, se tinha que usar máscara, se tinha que... Não entrei em guerra que não era minha, eu não entrei. A gente assumiu a nossa guerra. As nossas lutas, aquilo que a gente tinha controle, a gente assumiu. Muito bom isso. Em guerra que não era minha, eu não entrei. A gente assumiu as nossas guerras, aquilo que a gente tinha controle, a gente assumiu. Achei muito bom isso. Porque muitas vezes o empresário, seja o casal ou não, ele entra em guerras que não são deles, que ele não tem a mínima condição de mudar, que ele põe uma opinião e a opinião da maioria prevaleceu, e é isso aí, e vamos tocar. E o cara não consegue voltar pro prumo, ele não consegue voltar pras batalhas que são dele, que ele tem que vencer aquele dia a dia dele lá. Exatamente isso. Se usa máscara, se não usa máscara, eu não opino, não dá, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre a minha empresa, que está aqui, no meio desse tiroteio aqui. Exatamente isso. E nessa, né, das lives, a gente foi logo pra... Assim que você falou, vai ter o 8Ps online, vamos entrar. Estamos lá e não existe o conflito. 8Ps é um evento que eu faço de três dias, que era presencial e que, obviamente, na pandemia eu fiz online. Isso daí, que foi em junho que eu fiz, né? Isso. E aí a gente já estava total de acordo. Sabe quando flui? Tá, vamos fazer... Foi nem passo de fé, a gente sabia que precisava fazer aquilo. Aquelas lives ajudaram muito a gente. É. Muita gente. Foi muito bom. Nossa, no meio daquela pandemia, aquele início maluco, ninguém sabia o que estava acontecendo. Nem eu sabia. Ninguém sabia, não tinha resposta pra nada. E... A nossa perspectiva era voltar em agosto, né? Agosto, agosto, exatamente. Até agosto esse negócio volta. Em um dado momento eu falei, gente, eu acho que não volta. Acho que não volta até agosto, né? Meio desesperadão mesmo. Mas, enfim, a gente viveu dessa forma. A gente viveu se fortalecendo, a gente viveu fazendo aquilo que estava no nosso controle. E aí a gente, quando assistiu as tuas aulas, eu lembro que tem um dado, assim, numérico, né? Que a gente não está falando muito de número, mas a gente tinha vendido em março, foi abril, 5 mil reais. E quanto vocês vendiam antes? Na média. 200, 300 mil. 200, 300 mil. Quando chegou a pandemia, vocês foram pra 5 mil. 5 mil reais. Eu passava no primeiro mês 5, o outro passou pra 13, e o outro foi 19. Aí foi crescente. Aí, à medida que a gente entrou... Mas ainda assim, estava longe. Ainda assim, estava longe. Bem longe. E aí... Desesperador. Foi. E aí... Desesperador. A gente foi de 5 a novembro, eu dizia, foi de 5 a 500 mil em novembro. Quer dizer, em março, abril, vocês fizeram ali 5, 10, naquele perioduzinho. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Sete meses depois, vocês mais do que dobraram o resultado que vocês tinham antes da pandemia. Exato. Muito bom. E era engraçado, quando eu digo que brinco de meu mestre mandou, e a gente precisa escolher bem os mestres, né? Na hora que a gente estava assistindo Olivas e... As lives. As lives e... Quando a gente entrou no 8Ps, e aí aderiu... Depois do Altlaria. Que eram as aulas de manhã, né? E eram as aulas pela manhã. Que tinha aulas sábado e domingo, inclusive, né? Inclusive. Depois o pessoal falou, Conrado, dá uma maneirada. Mas aquilo lá foi... Segunda e até essa noite. Mas aquilo lá foi importante, Conrado. É, isso aí, segunda e até essa noite. Foi importante que aquelas aulas... Ali, né? Porque lá foi um fato de todo mundo estar se ajudando a sentir aquela... Foi uma energia. Uma energia. E tu não baixava a bola. Não deixava ninguém bater... Bom, vamos pra cima, pra cima. Aqui que a gente vai construir o castelo. É aqui, é aqui. É isso aí. Tá? Eu acho que isso aí, pra gente... Pra todo mundo, eu acho que senti uma força ali. Naquela época... Gratidão a ti pelo... Pela entrega, né? Pela entrega, né? Porque tu sempre entregou muito. Tá? Eu acho que quem não viveu também... Eu acho que hoje, quando a gente conta pras pessoas que não estavam, né? Conrado. A gente vê... Nossa, de segunda a segunda, mas por quê, né? Sábado e domingo. Mas lá na época, acho que o Conrado tinha muita força de... Eu vou entregar o máximo porque eles estão precisando. Que foi a questão do Legacy, das lives também. Que a gente manteve. E tinha uma outra coisa também. Eu também tava precisando. Porque eu me alimento disso, né? Isso que eu gosto de fazer, eu tinha que fazer o máximo possível aquilo que eu gosto. É porque tava muito difícil. Então, eu também tava precisando entregar a aula de segunda a segunda. E se tiver alguém pra assistir, vamos entregar. E se não tiver, vamos continuar entregando mesmo. Vai aparecer alguém no meio, né? E literalmente, eu vejo aqui o Believe. A gente acreditou. A gente acreditou literalmente. Então, se você dissesse... Faz uma live que vai dar certo. A gente ia lá e fazia. Faz um VipC que vai... A gente ia lá e fazia. O que era proposto, a gente acreditava. Se é pra dar certo, a gente via acontecer com outra pessoa. A gente ia lá e fazia. Tanto que... Não sei quem foi que me falou. Acho que foi... Não sei se foi tu, Gustavo. Que falou assim... Nossa, mas vocês venderam biquíni com as praias fechadas. E na época de pandemia e tanto... E eu... Vale, e era difícil assim. Eu não assimilei que era impossível, sabe? Sem saber que era impossível. Ela foi lá e fez. Simplesmente... O Ible... A gente acreditou. A gente acreditava... O biquíni não é usado só na praia, né? É usado na piscina também, né? Eu não sei o que foi que aconteceu. E nem todas as praias fecharam, né? No Rio de Janeiro, as praias não fecharam. É, mas lá no Nordeste fechou tudo. Lá fechou tudo, né? É. Lá fechou bastante, mas a gente acabou usando estratégias para vender nos condomínios. Enfim, a gente fez o que podia. E aí é onde está a nossa segunda chave de crescimento, que é onde a gente vem buscando agora. É como a gente faz muitas coisas e vai lá e faz, a gente vai agora procedimentar e focar naquilo que está dando certo, ver o processo direitinho, analisar e analisar. Acho que era a parte de analisar, porque fazer a gente faz. Agora, fazer o quê e de que forma mais eficiente, de que forma mais... Eu acho que aí pode ser que a gente esteja assim... Um ponto da virada, né? Um outro... Mais um ponto, né? Um novo ponto de virada. Um novo ponto de virada. Uma nova estação. Um novo ponto de virada. Muito bom. A nossa imersão contigo nos trouxe uma clareza, uma certeza de um caminho. Um caminho que a gente já imaginava, mas como fazer sem um direcionamento correto? Acho que a tua mentoria nos trouxe essa clareza, esse aprimoramento do teu livro, a questão... E principalmente agora, nesse momento de... Dessa mudança um pouco que tu está fazendo, eu acho que, no Outlier. De trazer mais gestão. De trazer mais a gestão. O Outlier hoje é um programa de gestão. Certo. É com ênfase em marketing, venda, mas gestão. Mas eu acho que isso está sendo um ponto importantíssimo para o empresário. Porque vender até é fácil. O problema é fazer a gestão. É ter lucro, né? É ter lucro, né? Que nem tu falou, eu vendia lá em 2007, 2008. Eu vendia, mas eu lucro zero. Muito pelo contrário, cavando poço, né? Porque, às vezes, se tu vende, ainda fica cavando poço. A estrutura fixa fica muito grande, né? É. Daí, quanto mais você vende, maior é o custo fixo e você não tem lucro. Você está num risco operacional gigante. Então, essa gestão hoje, da maneira que você está fazendo, eu acho que está dando uma clareza maior, né? E a gente acredita muito exatamente na questão da jornada, né? A gente está te seguindo aí um tempão e beber da mesma fonte, né? Da questão de aprimorar mais o conhecimento, né? Do que está trazendo de informação. Isso que eu acho que a gente consegue percorrer e ter um planejamento melhor para o futuro. Muito bom. E o que vocês diriam para os casais que estão escutando a gente, que são donos de negócios, sócios e casal também? O que você... Vou começar com você, Andra. O que você diria para essa pessoa? Que está lá. Está nas lutas que vocês já tiveram e está lá. Está na luta atual. Que não importa, assim, a circunstância, a guerra, o deserto, o que estiver apresentando, né? Eu acho que o olhar para... Assim como a gente tem uma visão de futuro de empresa, é importante que a gente tenha uma visão de futuro também, como família e como casal. Enxergar não aquilo que a gente vê palpável, real, mas aquilo que é impossível, que Deus mostra, sabe? Deus mostrou para mim um marido que talvez eu olhasse para trás e não achasse que eu enxergasse. Talvez outras pessoas enxergassem e eu, na vivência do problema, eu não estava enxergando. Então, assim, quando você passa essa prova, vale muito a pena. Porque não tem nada, sinceramente, nada melhor do que ter uma pessoa do teu lado que te apoia e que está junto para te levantar, para viver as batalhas. Você não precisa ter uma batalha dentro do casamento porque já existem outras batalhas para viver. Muitas. E aí não existe nada melhor do que ter uma pessoa do lado para poder estar vivendo isso. Não só vivendo, te ajudando nas batalhas, mas estar usufruindo também aquilo que vem de bom, né? Para estar curtindo os momentos bons, porque a vida não é feita de lutas apenas, né? Então, olhar mesmo assim, eu posso estar passando agora por uma guerra, eu posso estar passando agora por um deserto, mas vale a pena o que eu preciso me transformar, qual a mulher que eu preciso me transformar para merecer um relacionamento futuro dessa forma, qual o homem que eu preciso me transformar para merecer essa mulher. Eu acredito que é isso. Muito bom. E você, Rafael? Uma pergunta só aí para o Andréia também, depois para o Rafael. Não dá para separar, né? Se elas são sócio, empresa e casal. Elas andam juntas e acho que não dá, né, Conrado? Não tem como separar, porque são... é o ser humano, né? Não é um ser humano metade empresário, metade marido ou mulher. É tudo junto, né? Não tem como separar. Tem algum conselho aí na noite? Como tu falou, eu acho que a questão de casal e sócio, acho que tem que buscar sempre um crescimento os dois, né? Os dois tem que estar buscando um crescimento sempre. Acordo, visão única. É, acordo, visão, principalmente tem que ter uma parte espiritual, tem que ter Deus no casamento. Não tem como hoje viver, eu não vejo um casamento sem Deus, tá? Não existe. Para mim, o que eu aprendi... Isso é o nosso... É o que eu penso, né? E a questão da jornada, de um casal, está numa visão. Eu estou pensando sobre o que você falou. Eu discordo, porque existem outros arranjos, inclusive de outros países, de outras religiões, de outros, né? Que não existe a crença em Deus, mas existe a crença no casal. Sim, sim. Eu acho que talvez Deus se expresse de diversas formas, mas a principal coisa é ter que acreditar no próprio casal. O próprio casal é um terceiro elemento, né? Então, porque existem muitas religiões, né? Existem muitas pessoas, né? Não, perfeito. Muitas crenças, né? Ele está falando da nossa... Ele está falando da nossa... Do nosso crescimento, que o casal, quando tiver visão e estiver disposto a estar junto, para crescer, tá? Independente das barras que tiverem, vai acontecer, né? Mas eu acho que ter visão, acordo, união e foco, né? E procurar pessoas para te dar uma sabedoria. Eu acho que a gente precisa de conselheiros. O casal, os sócios precisam de conselheiros. Isso eu acho que é fundamental. A gente não pode estar vivendo sem estar com pessoas sábias do teu lado. E o que é sabedoria para você? Sabedoria? Pessoas que tiveram um bom resultado em determinados segmentos, alguma coisa. Uma pessoa boa financeira, um bom financeiro. Bom, eu vou pegar aquela pessoa que é bom financeiro e vou aprender com ele. Aplicou um conhecimento. Aplicou um conhecimento. Tá? Tá. Eu acho que isso é fundamental. Eu não posso estar pegando o exemplo de uma pessoa que não é casada. Vou pegar o exemplo, o exemplo não tem. Então, eu acho que isso... Pode ser teoria, mas ainda não tem a prática, né? Então, acho que a gente é buscar essa sabedoria sempre. E pessoas que estão bem relacionadas, estão em um ecossistema correto. Eu entendo, mas eu vou te perguntar... Assim, eu sou o cara das perguntas chatas, né? Muita gente busca no conselho para o casamento, por exemplo, uma pessoa religiosa, seja um padre, seja um pastor, etc. E não necessariamente essa pessoa é casada. Quando a gente fala da igreja católica, por exemplo, o padre não é casado. Mas ele aconselha o casamento. Então, eu concordo com você na questão de que a pessoa... Quando você pega alguém que tem a experiência naquilo, de fato, você vai beber da experiência do outro. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acredito é que a experiência de uma pessoa mostra o caminho que ela trilhou. Sim, sim. Então, ela tem a experiência no caminho dela. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, Corrado, que tipo de empresa que eu monto? Monto uma empresa de educação. Ah, eu quero montar um açougue. Não sei não, será? Porque eu não tenho açougue. Eu não tenho a mesma ideia de como é que toca um açougue. Mas empresa de educação, eu sei que funciona. Só que existe um nível além disso, que vai além da experiência, que eu não sei se... Por isso que eu perguntei o que para você é sabedoria. Eu não sei se você definir a sabedoria, porque existe a teoria, existe o conhecimento prático e existe uma outra coisa que eu chamo de sabedoria, que talvez seja uma visão que não necessariamente é só o caminho que ele trilhou, mas é olhar para os outros caminhos e entender qual é a base daquilo dali. Por isso que eu não sei. Eu não sei se eu consigo definir o que é sabedoria. Muitos falam que a pessoa burra não aprende nem com os próprios erros, a pessoa inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. É a pessoa que não precisa passar pela coisa para aprender. Ela olha e fala... Você fez isso aí e eu não vou viver, né? Eu vou passar por isso. Mas eu concordo que é procurar uma pessoa sábia, mas como definir a pessoa sábia, que é o ponto, né? Como escolher o conselheiro? Como que você escolhe de quem você vai ouvir conselhos? Então, na verdade, esse é o ponto principal, né? Como escolher o conselheiro? Eu acho que não apenas a semente que você vai pegar, mas o terreno que você tem dentro de você, sabe? Porque muitas vezes você tem quem te aconselha, mas como é que você recebe? Porque tem gente que até faz outras interpretações de acordo com as crenças internas, uma série de coisas. Então, também eu acho que eu não apenas vou ouvir, mas me preparar. Como é que eu vou ouvir isso, né? Como é que eu vou ouvir, como é que eu vou assimilar, como é que eu vou... A sabedoria está até em você, em você aplicar aquilo que você escutou. Entendendo as suas qualidades, entendendo as suas deficiências, entendendo onde é que o cala aperta, entendendo os teus gatilhos. Eu acho que passa por um processo de autoconhecimento tão grande essa questão do... Até entender perfil comportamental. É isso aí. Porque para você receber a semente, você tem que estar com o solo fértil, né? Exato. Enquanto o teu solo estiver fértil, qualquer semente que cair lá não vai germinar nada, né? Não vai. E a única pessoa que cuida do teu solo é você mesmo. Isso. Então, quando a gente cuida da gente mesmo, né? Cuida do nosso emocional, tem um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, entende um pouco da tua história. Sabe aquilo que... Onde é que o cala aperta mesmo, você consegue até discernir quem é que vai ser esse conselheiro. O que é que vai fazer sentido, o que é que não faz. Porque tem coisas que eu sei que pode funcionar muito bem para um tipo de mulher, mas para mim, se chegar para mim, vai... São diferentes valores. Vai registrar. De um match, talvez, né? Porque o conselheiro ali, a gente tem várias pessoas no marketing e vendas, mas vocês escolheram o Conrado para seguir esse... Eu acho que pode ter a mesma linha ali, tipo... É, acho que tem a ver com os valores também. Tem um match ali. Os valores pesam muito. É, né? Tem que dar match nos valores, principalmente, né? Para daí dar match no conhecimento, né? Para daí ouvir, né? Talvez a sabedoria tenha alguma coisa a ver com a conexão de valores também, né? Tipo, eu vou escolher um conselheiro que é sábio porque ele deu certo, ele aconselha outras pessoas que dão certo, e ele tem os mesmos valores que eu. Acho que essa... Esse talvez seja um bom critério para a escolha do conselheiro, né? Agora, para você entender quais são os valores da outra pessoa, primeiro você tem que realmente entender quem a pessoa é, ouvir a pessoa e ver quais são as opiniões e como é que ela se expressa, né? O que opiniões ela expressa. E estar disposto a confiar. Inclusive no casal, né? Porque confiar é uma dificuldade. Porque todo mundo já sofreu a traição em alguma área da vida, em algum momento. E aí confiar, né? Você colocar a tua confiança ali, colocar o teu coração naquele lugar ali, talvez seja a maior dificuldade. Você só consegue fazer isso se você sabe quem você é. E se você coloca, a pessoa te trai, você tem medo da traição e você não sabe quem você é, você fica sem solo. Porque você nem sabe quem é a pessoa e agora você também não sabe quem é você, né? Então, você acaba ficando muito na incerteza. Muito bom. Então, o ponto aqui é o conselheiro, né? Eu acho. Eu acho importante. Eu acho que ajuda. Ajuda bastante. Muito bom. Em todas as áreas, eu acho, né? Se tu vai pensar, é importante ter uma pessoa para você ter uma inspiração, alguma coisa que pode te ajudar a se desenvolver. Porque, como empresário, como sócio, precisamos se desenvolver sempre. Tem que estar sempre em crescimento. Tanto espiritual como emocional e, principalmente, profissional, né? Tá? Eu acho que isso é o que eu penso. Legal. Muito bom. Obrigado mesmo. Adorei estar aqui. Obrigada pela paternidade. Adorei também conversar com vocês. Aprendo muito. Em cada conversa dessa eu aprendo demais. e porque são experiências de vida muito diferentes, né? E você aprende. Eu tento ser sábio, né? Aprender com o outro, né? Eu tento, né? Eu faço um esforço muito grande. Aprender com o erro do outro, aprender com o acerto do outro. Muito bom. Qual vai ser o nome desse podcast, verdade? É sério? Ah, tem o nome. Eu não sabia disso, viu? É o título? Como é que vai ser? Família, casal, empresa. Como empreender em casal? A gente já falou como empreender em casal. É, acho que é bacana. Como empreender em casal. Para quem está escutando a gente, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter estado com a gente até aqui. Até a próxima.